A Orquestra de Lobos vai nos presentear com três, três peças, tríneas de filmes. Olha que programa legal. Vamos agora ouvir o primeiro número, The Chair, O Pondado. A Orquestra de Lobos vai nos presentear com três, três peças, tríneas de filmes. A Orquestra de Lobos vai nos presentear com três, três peças. A Orquestra de Lobos vai nos presentear com três, três peças, tríneas de filmes. A Orquestra de Lobos vai nos presentear com três, três peças, tríneas de filmes. A Orquestra de Lobos vai nos presentear com três, três peças. A Orquestra de Lobos vai nos presentear com três, três peças. A Orquestra de Lobos vai nos presentear com três, três peças. A Orquestra de Lobos vai nos presentear com três, três peças. A Orquestra de Lobos vai nos presentear com três, três peças. Amém. 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 Muito bem, professor. Parabéns, instrumentistas. Vamos continuar nosso programa seguindo nosso passeio pelas trilhas de filmes. Agora, mais uma peça das trilhas Game of Thrones. Tchau. 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 Agora a última peça da orquestra John Williams is the man Vamos fazer uma brincadeira Por favor, prestem bem atenção nessa música Porque nela está contido vários trechos de trilhos de filmes Depois nós vamos brincar para ver se vocês souberam reconhecer todos os títulos Combinado? Então, prestem bem atenção Então, John Williams is the man Música Amém. 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 Amém.